Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de economia matemática 1, essa é a aula 5 do dia 30 de março de 2021, essa aqui é a parte 1. Finalmente eu consegui um aplicativo que eu consigo gravar a tela e me gravar ao mesmo tempo, então acho que vai facilitar bastante para a gente agora, então essa aqui é uma aula de consumo até o dia 6 de abril de 2021, se alguém me perguntou alguma dúvida por e-mail na última semana, aguarda mais um pouquinho que eu vou responder, porque essa semana foi realmente corrida, mas se tiver alguma dúvida por e-mail eu vou responder. A gente já teve a nossa aula síncrona do dia 23 de março, lembrando a lista de exercício até hoje, até o dia 30 de março, que é o dia que vocês vão assistir essa aula, colocar o nome completo, o que a gente sempre faz, que é o resumo da aula 5, tá bom? Então na aula passada a gente falou dos pontos de máximo e mínimo, a gente pegou uma metodologia para calcular esses pontos de máximo e mínimo, a gente fez o exemplo 1 e eu deixei para vocês fazerem o exemplo 2, né? Então quem tentou verificar comigo se conseguiu acertar, quem não tentou faz comigo agora. Então no exemplo 2 eu tenho uma função, a função de quantas variáveis? Duas variáveis, quais são as variáveis x1 e x2? Se x1 e x2 são chamadas variáveis exógenas, a gente escolhe o valor delas. E o y é variável endógena, o y é calculado a partir do momento que você diz quem é x1 e quem é x2. É só substituir aqui e você calcula o y, tá? Se o x1 for 10 e o x2 for 15, então aqui vai ficar 10 ao quadrado, 10 vezes 15, 10 ao quadrado e por aí vai, tá? Então isso aqui é uma função que você fala, Renan, mas por que eu coloquei uma função maluca desse jeito? Porque no exemplo 1 era uma função simples, né? Da própria função você falaria, Renan, realmente tem um ponto de mínimo aqui, ó. O 0 e 0 é ponto de mínimo, beleza. Mas essa função aqui já é mais complicada. Qual é o máximo dela? Qual é o mínimo dela? Será que ela tem o máximo? Será que ela tem o mínimo? Então pra isso que a gente vai utilizar a metodologia que a gente desenvolveu. Então veja que tem a grande maioria das funções, na verdade, como essas daí. Você não consegue bater o olho e falar... Ali é o máximo ou o mínimo. E mesmo se você bater o olho, você tem que comprovar, na verdade. Você não pode escrever um texto em economia, uma monografia em economia, por exemplo. Falando, ah, eu acho que o máximo é o tal ponto. Não, você tem que falar, olha, o máximo é esse ponto aqui. Por quê? Aí você tem que explicar o porquê, tá? Então esse aqui é a figura do... O gráfico da figura. Veja aqui você... É um negócio mais complicado. Será que tem ponto de mínimo? Parece ter. Onde é que é? Então é difícil dizer pelo gráfico quais são os pontos críticos. E se tiver ponto crítico, se é um ponto de máximo ou mínimo relativo. Ou até mesmo se nem tem nenhum nem outro. Se nem é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente faz é calcular todas as derivadas. Primeira, segunda e cruzada, né? Deixa eu pegar essa função aqui e colocar aqui. Porque aí a gente calcula a derivada olhando para ela, né? Então isso daqui... Eu faço assim, isso. Tá, então essa daqui é a função. Quem é a derivada da função com relação a x₁? Qual é a derivada disso aqui com relação a x₁? Desce o expoente, 3 vezes 2 é 6 e diminui um do expoente. x₁² menos 1 é o x₁¹, que é a mesma coisa que escrever só o x₁. Derivada disso aqui com relação a x₁. Tem x₁ aqui? Tem. Então todo o resto aparece. Menos 4x₂ está aqui embaixo. Derivada de x₁ com relação a x₁ é igual a 1. Então é 4x₂. Derivada disso aqui com relação a x₁, tem x₁ aqui? Não. Se não tem x₁, isso aqui é uma constante com relação a x₁, a derivada é 0. Derivada disso aqui com relação a x₁, tem x₁ aqui? Tem. Então todo o resto vai aparecer. Menos 4. Derivada de x₁ com relação a x₁? 1. Então só ficou menos 4. Tem x₁ aqui? Não. Então a derivada é igual a 0. Tem x₁ aqui? Não. Então a derivada é igual a 0. Então a derivada da f com relação a x₁, que é o que está escrito aqui, é 6x₁ menos 4x₂ menos 4. E a derivada da f com relação a x₂? Tem x₂ aqui? Não. Então essa derivada aqui é 0. Tem x₂ aqui? Tem. Se tem x₂ aqui, todo o resto aparece, menos 4x₁. Menos 4x₁ aparece. Derivada de x₂ com relação a x₂? 1. Então ficou só menos 4x₁. Tem x₂ aqui? Tem. Então 4 aqui já aparece. Vou botar assim. Qual é a derivada de x₂² elevado a 2 de x₂²? O expoente desce e diminui 1 do expoente. Então 4 vezes 2? 8. Então no final fica 8x₂. Tem x₂ aqui? Não. Então a derivada é 0. Tem x₂ aqui? Tem. Então o resto aparece. Mais 8 está aqui. Derivada de x₂ com relação a x₂? 1. Tem x₂ aqui? Não. Então a derivada disso aqui com relação a x₂? 0. Então a derivada da função f com relação a x₂ é esse valor aqui. Vamos para a derivada de segunda ordem. Qual é a derivada da f com relação a x₁ duas vezes? Então peguei a f, derivei em relação a x₁ e estou derivando novamente em relação a x₁. Como é que eu faço isso? Eu pego a derivada da f com relação a x₁, que é isso daqui, e derivo novamente com relação a x₁. Tem x₁ aqui? Tem. Então todo o resto aparece, ou 6 aparece. Derivada de x₁ com relação a x₁? 1. Derivada de x com relação a x, derivada de z com relação a z, derivada de a com relação a a igual a 1. Tem x₁ aqui? Não. Então a derivada com relação a x₁ é igual a 0. Tem x₁ aqui? Não. Então a derivada é igual a 0. Só sobrou o 6. Derivada da f com relação a x₂, derivada segunda da f com relação a x₂. O que é isso? Derivei com relação a x₂, vou derivar novamente com relação a x₂. Como é que a gente faz isso? Pego o resultado, a derivada da f com relação a x₂, e derivo novamente com relação a x₂. Tem x₂ aqui? Não. Então essa derivada aqui é igual a 0. Tem x₂ aqui? Tem. Então a derivada aqui, tem x₂ aqui, então todo o resto aparece, então 8 aparece. Derivada de x₂ com relação a x₂? 1. A mesma coisa que derivar x com relação a x, derivar z com relação a z, derivar a com relação a a, derivar b com relação a b, é igual a 1. Tem x₂ aqui? Não. Então só apareceu 8. Derivada cruzada. Primeiro eu derivo com relação a x₁ e depois eu derivo com relação a x₂. Como é que eu faço isso? A primeira derivada é o quê? Com relação a x₁. Ou seja, é isso daqui. E agora eu quero derivar isso daqui com relação a x₂. É o que diz aqui, né? Derivada da f com relação a x₁ e depois a derivada com relação a x₂. Tem x₂ aqui? Não. Então a derivada com relação a x₂ é igual a 0. Tem x₂ aqui? Tem. Então todo o resto aparece, o menos 4. Derivada de x₂ com relação a x₂ é 1. Tem x₂ aqui? Não. Então toda essa derivada é igual a menos 4. Quando você fizer essa derivada cruzada, apesar de serem iguais, né? E eu expliquei isso na aula passada. Toda a função que você pensar vai ser igual a derivada cruzada. Tome cuidado quando fazer, tá? Porque aqui, por exemplo, você tem que escolher uma, ou seja, derivada da f com relação a x₁ e depois derivada com relação a x₂. É o que diz aqui. Se você pegar a f de x₂ e derivada de novo com relação a x₂, aí vai ser a derivada de segunda ordem, tá? Tem que seguir o que está aqui embaixo. Então a derivada da f com relação a x₁ vai dar isso daqui e com relação a x₂ acabou dando isso daqui. E o contrário? Mesma coisa, né? Eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem, tá? Eu pego a derivada da f com relação a x₂, que é isso daqui, e derivo isso daqui com relação a x₁. E aí vai dar somente o menos 4, tá? Um truque. Está muito difícil fazer essa daqui. Faz essa de baixo. Por quê? Porque a derivada cruzada é a mesma, tá? Para toda a função que você pensar. Às vezes isso é útil, sabe? Tem alguma coisa que é muito difícil de derivar, mas se você olhar da outra forma é mais fácil de derivar. Passo 1. Qual é o passo 1? Eu vou descobrir quais são os pontos críticos, né? Quais são os pontos críticos mesmo? O que é o ponto crítico mesmo? É o ponto em que todas as derivadas parciais são iguais a zero. Então, nesse caso aqui, a derivada da f com relação a x₁ tem que ser igual a zero. E a derivada da f com relação a x₂ tem que ser igual a zero. Deixa eu apagar isso aqui, que não precisa estar aqui. Então, quem é a derivada da f com relação a x₁? A gente calculou, né? Isso daqui. Então, tudo isso daí, que é o que está aqui, tem que ser igual a zero. Qual é a derivada da f com relação a x₂? É isso daqui. Então, tudo isso daí tem que ser também igual a zero, tá? Vamos começar nessa primeira parte aqui. Se isso daqui é igual a zero, é o que está aqui, né? E tudo é igual a zero, né? Aí, eu estou passando... Eu deixei o 6x₁ desse lado aqui e passei todo o resto para o outro lado. Se aqui é menos para o outro lado, ele passa como mais. Tanto faz escrever... Quer dizer, tanto faz não, né? O certo mesmo é escrever assim, tá? O mais é como se fosse mudo, sabe? Não precisa escrever o mais na frente. E aqui é menos, passou para lá, ficou mais, tá? Então, 4x₂ mais 4. Eu posso dividir por 6 pelos dois lados, né? Se eu dividir por 6 pelos dois lados, 6 dividido por 6 é 1. Então, isso aqui é 1 vezes isso daí, que é simplesmente isso daqui. E do lado de lá, eu tenho 4x₂ mais 4, dividido por 6. Eu posso simplificar ainda. Dividir todo mundo aqui por 2. Então, vai ficar 2x₂ mais 2, dividido por 3, tá? Pessoal, até aí, tudo bem? Se você quiser dizer, Renan, eu não entendi não essa divisão. Você faz assim, ó. Só para vocês... Se quiserem fazer assim, na verdade. Vou fazer o seguinte. Deixa eu deixar como está aqui, que está mais bonitinho e organizado. E eu coloco aqui. Então, quem vê no vídeo, vai ver isso daqui. Quem não vê, vai ver. Isso daqui é igual a... 2... Vou escrever assim. E se vocês concordam com isso daqui. 2 disso daqui, mais 2 disso daqui. Tá? É exatamente igual. Eu estou botando 2 em evidência, passei para fora da fração. Na hora que eu pego isso daqui, 2 dividido por 6, dá o quê? 1 sobre 3, né? Então, você vai acabar ficando com isso daqui. Tá? Não sei se facilita para entender, mas se alguém teve dúvida, talvez ajude a entender. Tá bom? E aí, fica assim. Eu estou cortando... Tem 2 aqui, eu tenho 6 embaixo. 2 dividido por 6 é o quê? 1 sobre 3. Tá? Que é o que está aqui. Beleza? Mas deixa eu comutar aqui, que eu acho que está... Está mais bonitinho assim. Então, a gente descobriu o quê? Que o x1 é igual a 2x2 mais 2 dividido por 3. Isso aqui foi o que a gente descobriu. Mas a gente sabe também, olha só, que menos 4x1 mais 8x2 mais 8 é igual a zero. Isso aqui é a solução de um sistema de equações. De duas variáveis e duas equações. Então, menos 4x1. Quem é x1? x1 é igual a 2x2 mais 2 dividido por 3. Então, no lugar do x1, vou colocar tudo. Um erro muito comum que acontece, eu achei importante falar dessas coisas, porque eu também fazia muito isso. Eu escrevi assim, muitas vezes. Eu estou fazendo alguma coisa, eu escrevo assim. Aí, às vezes, eu acabo esquecendo que é menos 4 multiplicado por tudo que está dentro. Então, é menos 4 vezes esses dois aqui, menos 4 vezes esses dois aqui. Se fizer assim, às vezes, você esquece. É por isso que, às vezes, eu vou deixar um parêntese, que aí você lembra. É menos 4 vezes esse carinha aqui e menos 4 vezes esse carinha aqui. Mais 8x2, mais 8 é igual a zero. Então, menos... Tá. Daqui para cá, eu dividi tudo por 4. Então, se eu divido por 4 isso daqui, o 4 daqui some. Concorda? Então, fica aqui como se fosse menos 1. Ou simplesmente menos. 8 daqui dividido por 2, ficou 2. 2x2. Mais 8 dividido por 4, 2 também. igual a zero. Zero dividido por 4, zero também. Então, eu dividi cada parcelinha daqui por 4. Eu posso fazer isso, tá? O que é que eu posso fazer? Eu posso dividir ou multiplicar qualquer valor aqui, desde que eu multiplique e divida pelos dois lados da igualdade. Tá? Eu posso multiplicar todo esse lado aqui por 2, desde que eu multiplique também isso aqui por 2. eu posso dividir tudo isso daqui por 2, desde que eu divida isso aqui também por 2. Beleza. Então, eu dividi tudo por 4, ficou isso daqui. Agora, eu multiplico tudo por 3. Daqui para cá, eu estou fazendo isso. Tá? Multiplico tudo por 3. Então, se eu tinha isso aqui tudo dividido por 3, na hora que eu multiplico por 3, aqui fica 3 sobre 3. ou seja, 1. Ou seja, não precisa escrever. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 0 vezes 3, 0. Tá? Daqui para cá, multiplicou tudo por 3. Vamos ter esse parêntese? Menos com mais, se não tem nada, porque tem o mais na frente, né? Menos com mais, lembram disso, né? Deixa eu escrever aqui só para... Já falei, já fiz as contas fazendo isso, mas vai que alguém não lembre. Menos com menos dá mais. Sinais iguais, dá mais. Agora, opa, acho que ele percebeu o segundo comando. Agora, menos com mais, sinais diferentes, dá menos. Lembram disso? Ou seja, quanto é 2 vezes 2, mais 2 vezes mais 2, mais com mais, é mais, mais 4. Quanto é menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, menos, desculpa, mais 4. menos 2 vezes mais 2, menos com mais dá menos, 2 vezes 2, 4, menos 4. E a mesma coisa, mais 2 vezes menos 2, tá bom? Então, menos com mais, menos, ficou esse menos aí, mais 6x2, mais 6, igual a zero. Eu só posso somar esse termo algébrico aqui se eu tiver a mesma coisa escrita, tá? Eu tenho um x2 aqui, eu tenho um x2 aqui, então eu posso somar as constantes na frente. Se eu tivesse assim, uma outra variável aqui, eu não posso somar. Se tivesse assim, uma outra variável aqui, eu não posso somar, tá? 6 menos 2, 4, mais 6 menos 2, 4. x2, mais 6 menos 2, 4 também, igual a zero. Passei o 4 para o outro lado, 4x2, esse aqui era mais, foi para lá, ganhou um menos. Finalmente, x2 é menos 4, dividido por 4, 4 dividido por 4, 1. Então, o x2 vai ser igual a menos 1. Beleza, se o x2 é igual a menos 1, quem é o x1? O x1 é 2x2, mais 2 dividido por 3. Ou seja, o x1 é 2x2, mais 2 dividido por 3, mas quem é x2? A gente acabou de calcular, é menos 1. Então, é 2 vezes menos 1, mais 2 dividido por 3. Mais com menos, menos. Isso daqui, deixa eu escrever aqui, não custa nada. mais com menos, é menos. Então, isso daqui vai ficar menos 2, mais 2. Renan, eu não entendi assim. Coloca para o outro lado. Não é menos 2, mais 2, você coloca para o outro lado, fica 2, opa, isso aqui é, vamos descrever no outro. Menos 2, 2 menos 2, zero. Tudo bem? Então, x1 é igual a zero. Então, a gente descobriu que o x1 tem que ser igual a zero e o x2 tem que ser igual a menos 1. Por que mesmo, Renan? Por que que x1 tem que ser igual a zero e o x2 tem que ser igual a menos 1? Porque esses são os únicos valores de x1 e x2 para que essa equação aqui seja igual a zero. Se quiser, você pode até substituir. Se o x1 for zero, aí ficasse aqui zero. E o x2 for menos 1, aí ficasse aqui zero, menos 8 mais 8, ou seja, zero. E também para essa equação aqui ser verdadeira. O x1 é zero, então, isso aqui fica zero e o x2 é menos 1. Menos com menos mais, fica mais 4, menos 4, que é igual a zero. Então, esses são os dois únicos valores para que isso aqui seja igual a zero, isso aqui seja igual a zero, ou seja, derivadas parciais sejam iguais a zero. E, finalmente, que esse seja um ponto crítico. Lembra? A nossa analogia, que se chama com os vereadores, um monte de gente pode se candidatar para ser vereador. Então, a condição necessária para ser vereador é que seja candidato. Então, esse aqui é o candidato. O nosso candidato é ponto crítico. Desculpa, é o nosso ponto crítico. É o candidato é vereador. É o nosso candidato a ponto de máximo ou mínimo relativo. Tá bom? Passo 2, vamos calcular esse traco feioso, determinante. Lembram disso? Aplicado ao ponto zero menos 1. Então, primeiro, vamos calcular de forma geral, aplicada a qualquer ponto, quem é a derivada segunda da f com relação a x₁? A gente já fez isso, né? 6. É simplesmente 6. Então, essa derivada aqui é igual a 6. E a derivada da f com relação a x₂? A derivada segunda é 8. Então, toda essa derivada aqui é igual a 8. Isso daqui, né? Menos a derivada cruzada ao quadrado. Mas quem é a derivada cruzada? É menos 4. Então, é menos... Cadê? Cadê? É menos menos 4 ao quadrado, tá? De novo, por isso que é bom botar um parênteses. Às vezes você se engana, se você escrever assim, por exemplo, elevado a 2, né? Isso aqui é o quadrado. Você pode confundir que tem um menos, um menos também, fica bem confuso. 6 vezes 8, deixa eu escrever aqui, 48 menos, aqui está dando parênteses, menos 4 vezes menos 4, mais, né? Menos com menos é mais, 4 vezes 4, 16. Finalmente, 48 menos 16, 32. Tudo bem? 32. Isso aqui, na verdade, é aplicado a qualquer ponto. Então, em particular, vou botar aqui, é... Deixa eu fazer assim, que eu acho que é melhor. Vimos que... Então, em qualquer ponto, não só no ponto crítico que a gente quer calcular, mas esse determinante aqui é sempre igual a 32, não importa o ponto. Se x1 fosse igual a 10 e x2 igual a 10, isso aí seria igual a 32. Se fosse 20 ou 30, seria igual a 32. Então, em particular, aplicado ao ponto 0 menos 1, ou seja, x1 igual a 0, x2 igual a menos 1, que é o nosso ponto crítico, isso aqui dá 32, que é maior que 0. Então, d de 0 menos 1 é maior que 0. A outra coisa que a gente precisa observar é a derivada cruzada a derivada segunda da f com relação a x1 aplicado ao ponto crítico. Acho que eu esqueci de colocar. Tá. Quem é a derivada da f, não é isso? Deixa eu ter certeza aqui da metodologia. Só para não passar informação errada para vocês. Tá. Isso. Tá vendo? A gente está tentando encontrar o caso que a gente está aqui. Então, a gente precisa calcular a determinante que a gente já calculou e precisa calcular a derivada da f com relação a x1. A derivada segunda da f com relação a x1 nesse ponto crítico. Deixa eu ver se a conta está certa. Pelo menos. A derivada segunda da f com relação a x1 é igual a 6, independente do ponto. Então, a derivada da f com relação a x1 nesse ponto crítico, 0 menos 1, é igual a 6, que é maior que 0. Então, a gente viu que nesse ponto crítico, Renan, qual é o ponto crítico? 0 menos 1. x1 igual a 0, x2 igual a menos 1. A gente viu que o determinante é maior que 0 e viu que a derivada da f, a derivada de segunda ordem da f com relação a x1 é maior que 0. Determinante maior que 0. Beleza. A derivada segunda da f no ponto crítico é menor que 0? Não. Então, a gente não está no caso A. Marca um x aqui. Determinante é maior que 0. A derivada segunda é maior que 0? É. Então, a gente está nesse caso aqui, o caso B. Então, a f de A e B é um mínimo relativo. C não está porque o determinante é maior que 0. Então, x aqui. E D não está porque o determinante é maior que 0. Então, outro x aqui. A gente está no caso, realmente, a gente está no caso B. Então, se a gente está no caso B da letra B, a gente está consequentemente o valor é um mínimo relativo, isto é, 0 menos 1 é um ponto de mínimo relativo da função F. Aí, de novo, se você voltar no gráfico, você realmente consegue ver 0 menos 1 é esse ponto aqui, é um ponto de mínimo relativo. de novo, limitação dessa metodologia. A gente só consegue ver mínimos e máximos relativos. O fundo de um poço ou o topo de uma montanha. A gente não consegue ter certeza se o topo de uma montanha é o Everest, ou seja, o maior topo é o máximo absoluto. Isso eu não consigo ver por essa metodologia e nem outras também. E a gente também não consegue ver se é o fundo do fundo do fundo de todos os fundos de todos os poços cavados. A gente consegue ver que é o fundo de um poço. Agora, se é o mínimo do planeta Terra, isso a gente consegue ver. Ou seja, a gente não consegue ver se é o mínimo relativo. Mas no gráfico parece o mínimo absoluto. Pode parecer, mas às vezes esse cara aqui cai para cá, não sei. Sabe? Tipo, a gente não tem certeza. E outra coisa, esse é um gráfico tridimensional. Já é difícil para a gente ver. Se fosse com três dimensões, então, se fosse um uma função de três variáveis e uma variável ainda dependente. Então, seria um gráfico de quatro dimensões. Não existe gráfico. E essa metodologia ainda assim você pode utilizar. Então, mesmo você não vendo por essa metodologia aqui, você consegue saber que esse cara aqui é um ponto de mínimo relativo da função F. Deixa eu falar uma coisa só para uma observaçãozinha. Até porque eu fiz doutorado há pouco tempo e aí eu lembro que isso era um problema. Isso aqui realmente é um problema, sabe? Você não saber se é o mínimo ou o máximo absoluto. A minha orientadora ela me disse que estava orientando uma aluna e a aluna encontrou um ponto de máximo. Ela fez um monte de conta, um modelo bem complexo, tinha várias equações e não sei o que. Ela rodou, ela fez o programinho no computador, rodou e achou o ponto de máximo. E por algum motivo, não lembro qual agora, elas estavam discutindo, ela orientando e a orientadora, que também foi minha orientadora, discutindo o valor daquele ponto, porque era estranho o valor que ela tinha encontrado, sabe? Provavelmente tinha valores maiores. Aí elas começaram a ver outro ponto crítico e realmente nesse outro ponto crítico tinha um valor maior ainda. Então veja, essa metodologia aqui ela é ótima, ajuda a gente a olhar pontos de máximo ou mínimo no gráfico, mas não diz pra gente se é máximo ou mínimo absoluto, se é o Everest ou fundo de todos os poços. Ela diz pra gente se é um máximo relativo, ou seja, uma montanhinha, o pico da montanhinha ou um poço, o fundo de um poço. Então pergunta, resumindo novamente, qual é a condição necessária para ser um ponto de máximo ou mínimo relativo? Quem são os pontos de máximo e mínimo relativo? Quem são a nossa analogia? Quem é o cara que pode ser vereador? É o cara que é candidato, ou seja, no nosso caso, os candidatos são os pontos críticos. Mas existe também a condição suficiente. No caso do vereador, são os caras que realmente na eleição são os mais votados. No nosso caso, a condição suficiente, ou seja, se for um ponto crítico e tiver essa condição, é certeza que é um máximo ou mínimo relativo, é o determinante ser maior que zero. Renan, por quê? Volta lá para o... Cadê? Acho que foi demais. Aqui. Se o determinante for maior que zero, então, f de a e b é um máximo relativo. É um máximo relativo, se a segunda derivada também for menor que zero. Se o determinante for maior que zero, a segunda derivada for maior que zero, então, f de a e b é um mínimo relativo. Então, d de a e b ser maior que zero significa que vai acabar sendo um ponto de máximo ou mínimo relativo. Eu estou na dúvida agora quando isso aqui é igual a zero. Eu vou dar uma olhadinha, tá? Nesse caso, e aí eu falo para vocês, eu não sei se é... Espera aí, vamos ver aqui rapidão. Tá, é porque é o seguinte, olha só. Veja como a matemática é interessante também, né? Veja a dúvida que me surgiu, né? Beleza, se o d de a e b for maior que zero, então, é o máximo relativo se esse cara aqui for menor que zero e é o mínimo relativo se esse cara aqui for maior que zero, né? Mas veja que não existe a condição isso daqui ser maior que zero e isso daqui ser igual a zero. Por quê, né? Porque o d é isso daqui. Se isso daqui fosse igual a zero, isso aqui tudo seria zero. É que seria menos alguma coisa ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 2 ao quadrado, menos 2. O menos está fora do quadrado, tá? Menos menos 2 ao quadrado, menos 4. Então, isso daqui seria menor ou igual a zero. Então, entendeu o que eu estou falando? É só matemáticazinha, tá? Se vocês não entenderam, não tem problema, não. O que eu estou falando é o seguinte. Se esse cara aqui fosse igual a zero, o d, que é esse cara daqui, teria que ser menor ou igual a zero. Veja um exemplo. Tente colocar um exemplo. Isso daqui é igual a 1. Oh, desculpa. Isso daqui é igual a zero. Beleza, isso daqui é zero. Vê se qualquer coisa, ele vai dar zero. Isso daqui é igual a 1. Vai dar quanto? Isso daqui é igual a 2. Vai dar quanto? É igual a menos 1. Vai dar quanto? É igual a menos 1 sobre 10. Vai dar quanto? E aí, vocês vão se convencer. Tá bom? Então, a condição suficiente é que o determinante seja maior que zero. Se for um ponto crítico e o determinante for maior que zero, então você tem certeza que vai ser ou o máximo ou o mínimo relativo. Tá bom? Pessoal, isso é o que a gente tinha para falar. Isso aqui, na verdade, eu nem sei se eu escrevi o nome. Isso aqui é chamado otimização não condicionada. É você... Deixa eu ver se eu coloquei algum nome. Não. Mas não vou colocar não. Vou deixar assim que pareceu mais natural falar. Isso aqui é chamado otimização... Isso aqui tudo que a gente fez até agora é chamado otimização não condicionada. O que é isso? Eu estou otimizando alguma coisa sem nenhuma restrição. Por exemplo, eu estou otimizando o meu bem-estar. Eu compro uma casa, compro um carro, compro um som, compro uma cama, compro... compro tudo, né? Eu não tenho nenhuma restrição. Tá? É o que a gente fez até agora. Otimização não condicionada. Você vai produzir um bem e você vai produzir um bem e você produz sem pensar em alimentação de insumos. Você vai ter nenhuma limitação. Tá? Mas, como vocês já perceberam, no mundo real não é assim. No mundo real, geralmente, você tem uma otimização condicionada. O que é isso? Eu quero maximizar ou minimizar alguma coisa com restrição. Por exemplo, por que que eu, Reynan Ribeiro, não tenho uma casa de topada, mais uma Ferrari na garagem, mais um som na que eles recebem que é de 5 mil reais, mais uma TV prêmio da prêmio, mais a cama que, sei lá, é muito cara. Por que? Por que que você que tá aí vendo a aula agora não tem uma Ferrari, não tem uma... quer dizer, eu acho que não tem, né? Uma Ferrari, vai ver, eu não sei, né? Em Lagarto, que é a minha cidade lá do interior de Sergipe, tem um rapaz que tem uma Ferrari, que é o jogador, Diego Costa. se ele estiver assistindo na aula, ele pode me mandar e-mail, professor, eu tenho a Ferrari. Ele é o jogador de futebol, não sei se vocês conhecem, é de Lagarto, é o rapaz que se naturalizou espanhol, tá? Provavelmente, muito boa chance de ser o cara mais rico da minha cidade por longe, assim. É beleza. Então, supondo, por que que você não tem a Ferrari, não tem um... um jatinho, não tem um avião, não tem, sei lá, uma TV de 10 mil, tudo isso junto? Porque aí você tem restrição, como por exemplo, a sua restrição orçamentária. Quem já fez micro, provavelmente já viu isso, e macro também já deve ter visto, tá? O que é restrição orçamentária? Eu gasto meu dinheiro a partir da renda que eu tenho. Se eu tivesse a renda do Neymar, aí realmente, eu compraria tudo que eu poderia comprar. Como eu não tenho a renda do Neymar, eu tenho a renda de professor, eu não posso, por exemplo, ter uma Ferrari, que é um carro que é muito mais caro do que a minha renda. Então, toda otimização que a gente faz, como por exemplo, a maximização da utilidade que a gente faz, é uma otimização condicionada. Ou seja, com condições. Então, vamos pegar um exemplo. Seja a função de utilidade com dois bens. Exemplo, arroz e feijão, carro e casa, batata e ventilador, dois bens qualquer, tá? É televisão e sei lá, Netflix, dois bens que você escolher. Utilidade, que é isso? Quem já fez micro já viu, né? Utilidade, o que é isso? Utilidade é o valor que eu, que você, dá para esses dois bens, tá? O valor depende da pessoa, cada pessoa tem uma utilidade diferente. e em economia, a gente geralmente coloca a utilidade como uma equação, como por exemplo, essa daqui. O que isso aqui significa? Se eu comprar, vamos supor, se fosse arroz e feijão. Se eu comprar um quilo de arroz e um quilo de feijão, minha utilidade é um vezes um, um, mais dois vezes um, dois, um mais dois, três. Se eu comprar dois quilos de arroz e dois quilos de feijão, minha utilidade, pode substituir lá e fazer a continha, vai dar oito. Se eu comprar três quilos de arroz e três quilos de feijão, vai dar quinze, tá? Veja que quanto mais eu compro, maior utilidade eu dou para esse conjunto de bens, tá? Por que isso? Porque a gente assume a economia que sua utilidade vai, aumenta com o consumo do bem. Quanto maior a quantidade do bem que você tem, maior a sua utilidade. Mais valor você dá para aquela cesta de bens, tá? Ou seja, eu prefiro ter utilidade não é exatamente para pensar quinze, não. Por exemplo, a Reynan comprou três quilos de arroz e três quilos de feijão. Então, ele tem quinze utilidade. Não é para isso que serve. O que serve é para comparar os valores. Por exemplo, se sua utilidade for exatamente igual a essa equação aqui, significa que a sua utilidade com três quilos de arroz e três quilos de feijão é quinze e com dois quilos de arroz e dois quilos de feijão é oito. Ou seja, você prefere ter três quilos de arroz e três quilos de feijão do que ter dois quilos de arroz e dois quilos de feijão. Se quiser brincar um pouquinho, às vezes pode até ser fácil para vocês, mas eu não sei que semestre vocês estão. Faz isso daqui, que aí fica um pouco mais complicado. Será que esse cara aqui com essa utilidade prefere um quilo de arroz e dois quilos de feijão ou dois quilos de arroz e um quilo de feijão? Você calcula essas duas utilidades e confere. O maior é o que ele prefere. Tá bom? Então, pergunta de micro. Até botei aqui. Consumidor vai querer infinito do dois bens. Está vendo, né? Aumentou um, ele tem a três, agora ele prefere dois e dois porque ele tem mais utilidade. Ele prefere três e três porque ele tem mais utilidade. Ele prefere quatro e quatro porque tem mais utilidade e por aí vai. Mas se é possível, a pessoa pode ter infinito quilos de arroz e infinito de feijão? Não. Então, não é possível por quê? Porque os bens têm um preço e existe a restrição orçamentária. Como a gente já comentou, né? Então, vamos pegar uma restrição orçamentária bem simples que é geralmente autorizada na economia. Qual é ela? Restrição orçamentária com preço e renda. Os dois bens, agora, eles têm um valor, eles têm um preço. Então, você tem o preço do arroz, sei lá, três reais. E tem o preço do feijão, sei lá, seis reais no mercado. Você multiplica o preço vezes a quantidade que você comprar, você tem o quanto você gastou no arroz. Eu comprei três quilos de arroz e o quilo do arroz estava três reais. Então, eu gastei nove reais em arroz. Eu comprei três quilos de feijão, x2 igual a dois, e o feijão estava seis reais. Então, o meu gasto com feijão é três vezes seis, dezoito reais. Então, o seu gasto total vai ser não sei quanto. Mas, você tem uma limitação, que é, por exemplo, o seu salário, que é, por exemplo, o dinheiro que os seus pais deram para você fazer a compra no mercadinho, na padaria. Você tem a sua restrição. Você só pode gastar até, no máximo, por exemplo, o seu salário. Então, com a restrição orçamentária, o problema se torna o que o consumidor quer fazer? Ele quer maximizar o seu bem-estar. Eu quero o máximo que eu puder de utilidade, nesse caso. Então, ele vai maximizar o bem-estar dele ou dela restrito à restrição orçamentária. De novo, Renan, por que eu não tenho uma Ferrari? Porque você não tem a renda para isso. Se você tivesse se fosse o Neymar, talvez você pudesse comprar uma Ferrari. Por você não ser o Neymar, se é uma pessoa que não ganha nem próximo do que ele ganha, você vai gastar seu dinheiro com arroz, com feijão, com, sei lá, com a TV nova, com outras coisas. E no final, você vai gastar todo o próximo disso, nesse seu salário. O máximo que você pode gastar é a sua restrição, a sua renda, nesse caso. Então, em geral, queremos achar o máximo ou mínimo de uma função sujeito às restrições. Então, o exemplo é isso daqui. Isso aqui é realmente um exemplo que é muito utilizado em economia. Quem já fez micro já viu. Mas tem vários modelos complexos de economia em micro que você vai abrir o artigo lá e vai estar lá. Máximo da função utilidade, você está supondo que as pessoas maximizam a utilidade, restrito à sua restrição orçamentária. Que é isso daqui. Então, exemplo de economia que realmente acontece. Renan, mas é só no... em graduação, em mestrado, em doutorado que eu vou ver isso daqui. Assim, bem escrito, provavelmente. Mal escrito, o que isso quer dizer? quando você vai realmente no Jé Barbosa, em um atacadão, um mercado desse, e você sabe mais ou menos quanto você vai gastar, você está fazendo essa conta aqui, na verdade. Você está maximizando as compras que você faz do mês restrito ao dinheiro que você tem. Que é isso daqui. Com mais variáveis, arroz, feijão, abacate, sei lá, pão, queijo, e por aí vai. Mas é isso aqui que você faz. Então, inconscientemente, sua cabeça está ali calculando. Quando, por exemplo, você fala, epa, eu não vou comprar esse leite porque está 6 reais e está muito caro e eu vou comprar outra coisa, é isso aqui que você está fazendo. O preço aumentou muito, você está deixando de comprar um bem e está comprando outro. Por que isso? Porque você quer maximizar o seu bem-estar. Então, o seu inconsciente está fazendo essa conta aqui, na verdade. Não é que ele vai escrever as equações e fazer e pensar não sei o que, mas é como eu falei em uma outra aula. Se você pegar de forma interativa, o que é isso? A mesma pessoa fazendo a mesma compra no mesmo mercado todo mês, todo mês, todo mês, ela vai aperfeiçoando isso daqui. Ela vai maximizando o seu bem-estar sujeito à sua restrição orçamentária. Tá bom? Então, no final, a gente faz isso daqui. Só que a gente não faz a equação. Mas, de fato, se você for no mercado, você está fazendo isso daqui. E não só em... não só na prática, no dia a dia da vida, também no trabalho, você estaria fazendo isso daqui. De novo, talvez o seu consciente não está pensando nas equações, mas o seu subconsciente está lá pensando, matutando. Como é que eu maximizo o bem-estar? Como é que eu maximizo, sei lá, se eu estiver numa... numa empresa fabricando as peças de um produto? Como é que eu maximizo a produção dessas peças sujeito ao meu custo, por exemplo? Então, em geral, queremos achar o máximo ou mínimo de uma função, que é o que a gente estava fazendo, só que sujeito às restrições. Chamamos isso de otimização condicionada. Outro exemplo em economia... Deixa eu fazer aqui para baixo. De otimização condicionada. Sim, esse aqui é um exemplo... é... é o seguinte, na verdade. Isso daqui é um exemplo de macroeconomia. Renan, eu vou explicar isso daqui para pessoas que já têm algum conhecimento em macro e micro, mas mesmo assim, é só para dar uma ideia de vocês de modelo um pouquinho mais avançado de macroeconomia que utilizam a otimização condicionada. Renan, não entendi, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, deixa eu explicar o que é. Então, ele fala o seguinte, dadas as restrições, o consumidor ou o planejador central seleciona um plano de consumo ou poupança que maximiza a sua utilidade. Exatamente isso daqui, maximizar a utilidade dada as restrições. Formalmente, o problema é escolher o processo estocástico, isso aqui é mais a matemática de consumo que maximiza o seguinte. Então, veja, isso aqui é um modelo realmente mais avançado, tá? Se vocês continuarem na graduação, vocês vão ver isso aqui em economia. Isso aqui não, eu não vou cobrar para vocês, tá? Então, fique tranquilo. É só para dar a noção de que realmente a gente modela a economia assim com uma restrição, com uma otimização com restrição, tá bom? O que é que significa esse modelinho aqui? Ele está falando o seguinte, imagina uma pessoa ou um planejador central. Não sei se você já virou isso, né? A economia usa muito essa palavra. Seria tipo um ditador, só que é um ditador benevolente, que é o que não existe. ou seja, um ditador que está pensando só no bem-estar das pessoas, tá? Então, vamos esquecer ditador para não complicar, vamos pensar em consumidor. Você, o que é que você faz? Você maximiza o seu consumo com o tempo. Ou seja, o consumo de hoje, que você dá um valor para ele, mais o consumo de amanhã, mais o consumo daqui a dois dias, mais o consumo daqui a três dias e por aí vai. você maximiza esse consumo seu. Só que você está maximizando hoje. Então, hoje você dá um valor para esse consumo. Quando você guarda dinheiro para consumir no próximo mês, então você bota um descontinho aqui, que é esse beta, e desconta esse consumo que você vai ter no próximo mês para trazer para hoje. Mas, basicamente, é o seu consumo. De hoje até o final da sua vida. É o que diz aqui. Sujeito às restrições. Quais são as restrições? O seu capital, o que você tem, você consegue investir ele. Pensando em consumidor. É porque isso aqui, na verdade, é mais pensando em macroeconomia. Em macroeconomia, é o seguinte. Esse casinho T aqui é o capital per capita. É o capital por pessoa. É uma economia que tem um milhão de capital em dez pessoas. Um milhão dividido por dez. Menos o consumo per capita por pessoa. Menos o capital do próximo período é maior ou igual a zero. O que ele está falando aqui é o seguinte. O que você tem hoje, ou você consome, ou você investe. É isso que diz essa equação aqui. O dinheiro que você receber, imagina que você está trabalhando. O dinheiro que você receber de salário, ou você consome, ou você compra produto, não sei o que, ou não sei o que, ou você guarda. Você investe para o próximo mês. se você consumir e vira isso daqui, se investir e vira isso daqui. É o que diz essa equação aqui. A outra equação diz o que? Se o capital tem que ser maior ou igual a zero, você não pode ficar devendo, por exemplo. Então, veja. Isso aqui é um modelo de macroeconomia. Ele está falando o seguinte, que se você quer maximizar o seu bem-estar, dado a sua restrição orçamentária, dado algumas outras condições. Isso aqui é uma maximização com restrições. Em economia, você sempre vai ver isso daqui, otimização com restrições. Tá bom? Renan, beleza. Então, você já mostrou que existe otimização com restrições. A gente já viu também que isso é muito utilizado em economia. Pode ser na parte de utilidade, pode ser modelo de macro, modelo de micro. Por exemplo, a empresa. A empresa maximiza a sua produção restrita ao seu custo. Você tem uma maximização de produção com a restrição de custo. Ou então, você pode pensar até o contrário. Isso aí é chamado problema dual. O mesmo problema, só que diferente. Minimização do custo dado um nível de produção. Isso aí também você pode fazer. Tanto os máximos como os mínimos são muito utilizados em economia. Renan, mas e daí? Por que eu tenho que aprender isso? bom, a gente está no custo economia, né? E tem que ver o que o pessoal faz. O que eu queria falar é o seguinte. Renan, aquele cara que trabalha no Banco Central, ele faz isso daqui? Faz. Aquele cara que está fazendo análise da economia do Brasil, ele está fazendo isso daqui? Tá. Isso aqui é muito utilizado, muito, muito utilizado. Maximização com restrição, minimização com restrição. Você pode modelar muitas coisas com isso daí. Tá bom? E é como eu falei, né? Isso daqui, ele está supondo isso daqui, não é porque ele acha bonitinho as equações. É porque você faz experimento e você vê que as pessoas tentam realmente fazer isso daqui. Maximizar o bem-estar dela com restrições. Tá? Pode ser que a minha utilidade seja diferente da sua, que seja diferente de outra pessoa. Isso daí, cada pessoa tem a sua. Mas você está fazendo essa continha. quando você pega uma parte do seu dinheiro e poupa ele, você está fazendo isso daqui. Você não vai consumir hoje para consumir amanhã. Quando você vê a melhor forma de rentabilidade do seu dinheiro, aí você está pensando na sua versão risco, de como poupar, está fazendo a maximização da sua carteira, né? Então, tá, beleza. Então, a gente falou da maximização com restrição. A gente sabe maximizar ou minimizar uma função sem restrição, que foi o método que a gente viu lá em cima. E agora, a gente vai aprender a maximizar ou minimizar com restrição. Tá? Com restrição, a gente utiliza o famoso método do multiplicador de Lagrange. Como é que a gente faz isso? Então, a ideia desse método é transformar uma otimização condicionada, que a gente não sabe resolver, isto é, com restrição, em uma otimização não condicionada. que é o que a gente sabe fazer, isto é, sem restrição. Então, pega a função y igual a f de x1, x2, uma função que queremos maximizar ou minimizar, sujeita a uma restrição. Nesse caso, g de x1, x2 igual a c, onde c é uma constante. Se você não entendeu como está escrito aqui, daqui a pouco vão aparecer exemplos, eu prometo que vocês vão entender. mas, já adiantando, eu quero maximizar ou minimizar uma função, que é o que a gente fazia lá anteriormente, com alguma restrição, como, por exemplo, a restrição orçamentária. Isto aqui, por exemplo, poderia ser a compra que você faz no mercado, tem que ser menor ou igual a 100 reais que você tem na carteira, onde c é uma constante. Então, do lado de cá só pode aparecer essa constante, do lado de lá podem aparecer as variáveis. Chamamos de função de Lagrange a função dada por essa forma daqui. Isto aqui foi Lagrange que inventou. Eu peguei agora uma função, eu tinha uma função de duas variáveis, agora eu estou criando uma função com três variáveis, x1, x2 e λ. Por que você escreveu λ aí? Porque geralmente no Lagrange escreve λ, tá? Eu poderia explicar para vocês escrevendo isso aqui como sendo o uvo. Mas no Lagrange, em 99% do livro que você lê falando sobre isso daqui, ele vai escrever λ. Então, acho melhor escrever λ que é uma letra grega, que às vezes você não tem tanta familiaridade, porque em geral as pessoas escrevem o λ mesmo, tá bom? Existe também outra letra, que eu nem sei falar o nome, que é um vzinho, um vzinho grego, que usam bastante também. Tá, então isso daqui é a função f de x1, x2. Na verdade, eu não sei como é que vocês são com esse alfabeto grego, né? Porque como eu fiz matemática, matemática se utiliza muito o alfabeto grego para constante, esse tipo de coisa. Em economia, eu achei legal também utilizar, né? Aí você tem λ, β, γ, z, eta, eta. Agora, para mim, na verdade, para mim mesmo, é alfa, beta, gama e delta, né? Que usam bastante também. E fora alfa, beta, gama e delta, eu chamo tudo de Epson. Pode ser o vzinho, nós chamamos de Epson. Ah, tem o mi também, que é aquele uzinho lá do... daquele programa que a gente não utiliza, por... a gente só assiste coisas legais, que é o mi torrent, já viram isso? Eles utilizaram aquela letra grega mi. Mas como a gente não utiliza o programa pirata, a gente só utiliza o programa que... que... só baixa legalmente, então... é... eu não conheço, por exemplo, tá? Tá bom. Então a gente... é... e aí para mim tudo é isso. Para mim, fora essas quatro, cinco letras aí grega, é tudo Epson. Sabe? O cara bota e escreve lá, eu... eu... eu penso no mi mesmo, eu penso como Epson. E fica tudo Epson. Beleza. Então a função de Lagrange é definida como a função aplicada nesses dois pontos, que é o que eu quero maximizar ou minimizar, mais λ, que é essa letra grega maluca aí, e entre colchete eu coloco exatamente a minha restrição, tá vendo? Se a gente passar isso aqui para o outro lado, fica como zero é igual a c menos isso daqui. Então exatamente o c menos isso daqui. Tá? Se fosse a restrição salamentária, seria aqui como o quanto o dinheiro eu levei para esse mercado, 100 reais, menos o quanto eu vou gastar nesse mercado, tá? Que é isso daqui. Essa função L tem quantas variáveis? Eu já adiantei para vocês, na verdade, três, né? Quais são as variáveis? x1, x2 e λ. Ela é dada dessa forma daqui, que é o que está aqui. Então nós temos três variáveis, x1, x2 e λ, e queremos encontrar um máximo ou mínimo dessa função L. Então veja, eu tinha uma otimização condicionada com restrição e agora transformando nessa equação aqui, eu esqueço que é condicionada. Eu simplesmente vou querer maximizar ou minimizar essa função aqui, na verdade. Tá? Então a gente sai de uma otimização condicionada, novamente para uma otimização não condicionada. Então queremos encontrar o máximo ou mínimo de L, para isso a condição necessária, novamente, a condição necessária ser de pontos críticos. Isto é, a derivada de primeira ordem iguais a zero. Então a derivada dessa função com relação a λ, quem é? É exatamente a restrição. Tem λ aqui? Não. Então isso aqui, derivada com relação a λ é zero. Não importa o que você escreva aqui. Eu escrevi x1 ao quadrado menos 3x2 mais 4x3 mais 2. Tem λ? Não. Então a derivada é igual a zero. Então essa primeira restrição aqui, a primeira derivada, a primeira condição de primeira ordem é exatamente que a restrição que a gente tem seja satisfeita, seja igual a zero. O que isso quer dizer, Renan? Por exemplo, quando você leva 100 reais e vai no mercadinho fazer as compras e você quer maximizar o seu bem-estar, essa condição aqui diz que você vai gastar exatamente os 100 reais. é o que diz isso daqui. Para você maximizar o seu bem-estar. O que isso significa? Se ficar 10 centavos sobrando ali no mercadinho, você não está pensando no futuro, você vai lá na parte de bala que você não gosta tanto, pega uma bala e completa os 100 reais. Entendeu? Porque nessa restrição você não está pensando no futuro, não tem poupança, por exemplo. Então, nesse exemplo, então essa aqui é a primeira condição, sempre vai ser essa, que a sua restrição está valendo com igualdade. Daqui a pouco a gente faz exemplos. A segunda condição, a derivada da f com relação a x1 tem que ser igual a zero. De novo, é ponto crítico, a derivada da f com relação a cada variável tem que ser igual a zero. Então, a relação à lâmina tem que ser igual a zero, em relação a x1 tem que ser igual a zero, em relação a x2 tem que ser igual a zero. Mas quem é a derivada da f da L com relação a x1? é a derivada disso aqui com relação a x1, que é o que está aqui, menos, tem x1 aqui? Não, a derivada disso aqui é zero. Mais com menos, menos. Tem x1 aqui dentro? Tem, algum canto aqui pode ter. Então, fica menos lâmina, derivada da g com relação a x1, x1 se igual a zero. Eu estou mostrando a matemática. Eu sempre gosto de mostrar a matemática formalmente, mesmo que seja um exemplo mais simples com duas variáveis, e depois mostrar exemplos. Renan não entendeu a matemática, entendeu os exemplos? Ótimo, daqui a pouco vão aparecer vários exemplos. Então, menos lâmina da derivada da g com relação a x1, disso daí vai ser igual a zero. E, finalmente, a derivada da L com relação a x2 tem que ser igual a zero. Então, a derivada da L em relação a x2 é a derivada da f com relação a x2. Claramente, vocês viram aqui que tem um 2. Mas, tem x2 aqui? Não. Isso aqui é uma constante, é um número, não é? 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2. Tem x2 aqui? Não. Então, isso aqui é zero. Isso aqui tem x2? Tem aqui dentro. Então, aqui fica menos lâmina derivada da g com relação a x2 igual a zero. E, não, você está falando um monte de coisa e não mostrou o exemplo. Então, vamos fazer um exemplo? Eu vou fazer só um exemplo, na verdade, para terminar a aula de hoje. Então, exemplo, achar o máximo de da função y, que é igual a f de x1, x2, que é igual a x1 vezes x2, restrito a x1 mais x2 igual a 6. E, não, é uma equação aí. Qual é a economia desse negócio? Bom, por exemplo, você pode pensar esse problema como? Quero maximizar a minha utilidade de comprar cereal e leite. Por que eu escolhi cereal e leite? Cereal é aquele cereal matinal, que sucrilho. E o leite, porque você geralmente quando come cereal, bota o leite. Eles são bens o quê? Normal, inferior, lembra disso? Complementares. Um complementa o outro, lembra disso? Eu tenho uma utilidade de comer cereal? Tenho, é baixinha. Eu tenho uma utilidade de comer leite? Tenho, também é baixinha. Na hora que eu misturo os dois, que é o que eu gosto, eu tenho uma utilidade maior. O consumo dos dois geralmente é feito junto. E veja que é o que está nessa equação aqui. Se eu pegar só o cereal e não tiver leite, leite igual a zero, eu falo, eu não gostei não. Minha utilidade é zero. Se eu pegar só o leite e eu não tenho cereal, eu falo, eu não gostei não, eu não gosto do leite puro não. Minha utilidade é zero. Mas se eu pegar um, sei lá, um potinho de cereal mais um potinho de leite, eu vou ter a utilidade 1 vezes 1, igual a 1. Se eu pegar 2 e 2, 2 vezes 4, que é igual a 4, e por aí vai. Então veja que é a utilidade de muita gente que come cereal com leite, por exemplo. tendo apenas 6 reais. Então eu fui no mercado comprar cereal e leite, mas eu só tenho 6 reais. E o preço de cada bem é igual a 1. Quando não tem nada na frente, pode ser 1, que é o preço. Então o cereal nesse mercadinho que eu fui, o leite custa 1 real e o cereal custa 1 real. Só que eu só tenho 6 reais na carteira. Então minha limitação fica essa daqui. Se o leite fosse 10 reais, então seria assim. Se o cereal fosse 5 reais, seria assim. Pessoal, até aí tudo bem, né? Se tiver dúvida, me mandem. Então esse aqui é o problema. Veja que é um negócio matemático, mas tem uma economia. Se você quiser pensar como informar de economia, você pode pensar. Eu quero maximizar a minha utilidade, dado que eu tenho 6 reais na carteira e o preço de cada um desses bens é 1 real. Isso daí é muitas coisas que você pode pensar assim. Não só micro, como macro também. maximizar o PIB da economia sujeito a... Geralmente não maximiza a PIB, tá? Geralmente se maximiza o consumo das pessoas. Que é que nem esse modelinho aqui. Como dizem em outros lugares, o PIB não traz felicidade. O que traz é o consumo, na verdade. Cadê? Aqui. Tá vendo? Geralmente o modelo de macro são assim também. Não é maximizar a PIB. É maximizar o consumo. Que na verdade... Tô indo bem longe agora, né? O consumo, na verdade, acaba sendo o PIB, sabe? De certa forma. Mas bom, vamos voltar. Mas qualquer modelo você faz isso daqui. Qualquer modelo de economia. Você faz a maximização, minimização. Mesmo que você não escreva as equações, às vezes, muitas vezes, geralmente, com certeza, na verdade, eu fui do menor para o maior, né? Você tá fazendo isso daqui, só que você não escreveu as equações. Na hora que você chega no mercado com 6 reais, o cereal é 1 real, o leite é 1 real, e você decide comprar 3 cereal e 3 leite porque você gosta de consumir junto, você tá resolvendo esse probleminha aqui na sua cabeça. Ah, Renan, mas eu comprei 2 e 4. Beleza. Aí você perdeu. Às vezes, você perde 2 litros de leite, né? Nesse mês que você fez isso. Aí, no outro mês, você compra 3 e 3, por exemplo. Quando você vai várias vezes resolver o mesmo problema, você vai tentando maximizar a sua função aqui. Tá bom? Então, vamos para a solução. Qual é a solução? A primeira coisa que a gente faz é fazer a função de Lagrange. Como é a função de Lagrange? É a função que você quer maximizar ou minimizar mais λ da restrição. Então, o que é que eu quero maximizar ou minimizar? x1 vezes x2 mais λ, que é a constante nesse caso, é tudo que está do outro lado da igualdade, 6. Desculpa. Menos tudo que está do outro lado da igualdade, x1 mais x2. Lembre de colocar o parênteses. Se eu esquecer e fizer assim, isso aqui acontece muito, por isso que eu falo várias vezes. Eu errava muito nisso daqui. Já é outra coisa aqui, está vendo? É menos x1 mais x2. Na hora que você coloca o parênteses, significa menos esse cara daqui, menos x1, menos com mais, menos esse cara daqui, menos x2. Beleza. Então, daqui para cá, eu só abri, porque se vocês tiverem facilidade abrindo a equação, entender assim, aí eu preferiria abrir. Então, daqui para cá, x1 vezes x2 mais λ, eu teria o parênteses, menos com mais, menos, então, menos x1, menos com mais, menos, menos x2. Daqui para cá, eu abri esse colchete, então, fica o x1 vezes x2 mais λ vezes 6, 6 λ, mais com menos, menos λx1, mais com menos, menos λx2. Só uma observação matemática, geralmente o pessoal escreve nessa ordem daqui, constante, número, 6, 5, 4, λ, que você sabe que é uma constante, depois a variável, assim. Tanto faz, escrever assim, ou assim, por exemplo. A multiplicação nos permite fazer isso, ou até assim, se quisesse, mas ia ser bem feio, não é? Mas, geralmente, se coloca o número na frente, depois a constante, depois a variável, tá? Menos λx2, isso aqui é só curiosidade. Beleza, então, essa daqui é a função de Lagrange, então, nós vamos agora calcular quais são as condições necessárias. O que é ser uma condição necessária mesmo? Ser um ponto crítico. O que é ser um ponto crítico? Derivadas parciais serem iguais a zero, tá? Pessoal, eu não esqueci de falar uma coisa aqui. Deixa eu falar... Eu falo aqui. Veja que a gente está vendo só o ponto crítico, né? Ou seja, os pontos em que as derivadas são iguais a zero, né? As derivadas parciais. Mas lembra que essa não é uma condição suficiente, né? Para a suficiência, tem que calcular o determinante. Aqui também, tá? Se você quiser calcular o determinante, se você quiser ter certeza que aquele ponto é de máximo, mínimo, relativo, além das derivadas parciais, tem que fazer o passo a passo lá. com essa função L de três variáveis. Calcular o determinante dela, tá? E ver o valor. Por que que as pessoas geralmente não fazem isso? Porque dá muito trabalho, na verdade. Então, você só faz isso para ter certeza, quando você tem que ter certeza, se é um ponto de máximo ou mínimo, tá? Mas, geralmente, o pessoal só calcula as condições de primeira ordem. Mas, se quiser ter certeza, aí vai ter que ir lá, fazer a continha, calcular qual é o determinante de uma função de três variáveis, ver aquele passo a passo lá, se está na letra A, se está na letra B, se... se por aí vai, e descobrir se é máximo ou mínimo relativo realmente, tá? Mas, como a gente... É que três variáveis dá muito trabalho. Aí, é melhor que a gente fala só em primeira ordem, porque se quer descobrir se é um ponto crítico. Então, a gente está na dúvida se esses caras aqui... É, quer dizer, a gente quer descobrir quais são os pontos críticos, né? Então, a derivada da L com relação a λ tem que ser igual a zero, a derivada da L com relação a x₁ tem que ser igual a zero e a derivada da L com relação a x₂ tem que ser igual a zero. Qual é a derivada da L com relação a λ? λ como variável. Isso daqui tem λ? Não. Derivada é igual a zero. Aqui tem λ? Tem. Então, tudo que aparece fora o λ, repete, o mais 6. Derivada de λ com relação a λ é a derivada de x₁ com relação a x₁. Derivada de a com relação a a é igual a 1. Então, aqui ficou só o 6. Tem λ aqui? Tem. Então, todo o resto aparece. Menos... Ah, desculpa. Eu falei alguma coisa e acabei esquecendo que não tem esse negócio não, tá? Mais com menos, menos. E λ é x₁. Eu acho que eu fui falar desse negócio da constante e acabei esquecendo. Tá? Então, 6... Opa! Derivada com relação a λ, né? Qual a derivada disso aqui com relação a λ? Tem λ? Tem. Então, todo o resto aparece. Menos x₁. Derivada de λ com relação a λ é igual a 1. Então, ficou só o menos x₁. Tem λ aqui? Tem. Então, todo o resto aparece. Menos x₂. Derivada de λ com relação a λ é igual a 1. Então, ficou só isso daqui. Então, a derivada da função L com relação a λ é 6 menos x₁ menos x₂, que para ser ponto crítico tem que ser igual a zero. Qual é a derivada da L com relação a x₁? Tem x₁ aqui? Tem. Então, todo o resto repete. x₂. Derivada de x₁ com relação a x₁ é igual a 1. Tem x₁ aqui? Não. Então, a relação a x₁ é uma constante. Derivada constante? Zero. Tem x₁ aqui? Tem. Todo o resto repete. Menos λ. Derivada de x₁ com relação a x₁ é igual a 1. Então, ficou só menos λ. Tem x₁ aqui? Não. Então, a derivada da constante é igual a zero. Ficou só x₂ menos λ. Aqui, para ser ponto crítico, essa derivada tem que ser toda igual a zero. Mesma coisa aqui. Vou deixar essa aqui para vocês. A derivada é x₁ menos λ que é igual a zero. Essa aqui é chamada as três condições de Lagrange. Então, por 2 e 3, eu tenho o seguinte. por 2. 2 é isso daqui. 3 é isso daqui. x₁ é igual a λ. Passando menos λ para o outro lado, vem com mais. x₁ é igual a λ. E aqui também, x₂ é igual a λ. Passando a λ para o outro lado, fica positivo. Então, x₁ é igual a λ, que é igual a x₂. Ou seja, x₁ é igual a x₂. Tudo bem? Agora, por 1, eu tenho que, passando isso aqui para cá, eu tenho que 6 é igual a x₁ mais x₂. Eu passei o x₁ para lá e o x₂ para lá. x₁ mais x₂ é igual a 6. Só que a gente acabou de descobrir que o x₁ é igual ao x₂. Então, eu posso, ou melhor dizendo, que o x₂ é igual ao x₁. Então, ao invés de escrever x₂, eu posso escrever x₁. Então, x₁ mais x₁ é igual a 6. Ou seja, x₁ mais x₁ dá o quê? 2x₁ é igual a 6. x₁ vai ser igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, x₁ é igual a 3. O x₂ é igual a 3. Por quê? Porque o x₂ é igual ao x₁. Concordam? Então, só existe um ponto crítico dessa função. Qual é o ponto crítico? x₁ igual a 3, x₂ igual a 3. Renan, e por que a gente não calcula o λ? Se quiser, calcula. O λ tem um outro significado. A gente calcula, geralmente, para encontrar o chamado preço sombra. Do ratinho, além do sombra. Não sei se vocês chegaram a ver, na verdade. Eu estou ficando velho. Não sei se vocês conhecem o ratinho. O ratinho tem um sombra. Acho que ainda tem. Aí tem o λ, que é o preço sombra. Que tem um outro significado na economia, que a gente não vai falar nesse curso. Mas o que importa para a gente é o seguinte. A gente descobriu que x₁ igual a 3 e x₂ igual a 3 é o candidato. O máximo ou mínimo dessa função aqui, se existir, vai ser o x₁ igual a 3 e o x₂ igual a 3. Veja que o x₁ igual a 3 e x₂ igual a 3 respeita a restrição orçamentária da pessoa. Ela gastou R$3,00 em cereal, R$3,00 em leite e teve R$6,00. E aqui, na verdade, vai acabar sendo a maximização. 3 vezes 3 é 9. Ela vai maximizar o seu bem-estar. Portanto, o valor, o ponto de máximo ou mínimo é x₁ igual a 3 e x₂ igual a 3. Isto é o ponto 3 e 3. E o valor de máximo ou mínimo é... Aí faz aquela continha lá, substitui 3 vezes 3 é igual a 9. Está bom? Veja que, de novo, o multiplicador de Lagrange, a gente não consegue ter certeza se é máximo ou mínimo. Para ter certeza que é ponto de máximo ou de mínimo relativo, você vai ter que fazer o determinante. E lembra que o determinante que eu expliquei aqui para vocês tem duas variáveis, né? Então, seria determinante com três variáveis, que é desse multiplicador de Lagrange aí, tá? E aí tem que ver no livro como faz isso, tá bom? A gente não precisa fazer isso aqui agora. Isso é um pouquinho complicado de fazer. Tá? Só para vocês saberem o trabalhão que dá. Se for para calcular aquela regrinha lá, determinante para três variáveis, isso vai ser uma matriz 3 por 3. Aí aqui você vai ter a derivada terceira de x1, 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 x2, x1, x1, x3, por exemplo. E depois vai ter que calcular o determinante dessa matriz de nove elementos. Dá para fazer? Tá. Quer fazer? Ótimo. Precisa fazer nesse curso? Não. Tá? Geralmente o que o pessoal faz realmente é isso daqui. É descobrir os pontos críticos, tá? Que é esse método do multiplicador de Lagrange. Beleza. Mas entenderam a ideia? Eu tenho uma otimização aqui. x1, cadê? x1 vezes x2. x1 mais x2 igual a 6. Aí eu quero saber, pô, mas... Eu quero maximizar ou minimizar o negócio dado uma restrição. Só que na hora que eu transformo em uma função de Lagrange, eu esqueço a restrição. Ela é incorporada na função, tá vendo? A própria função já tem a restrição. E aí deixa de ser uma otimização não condicionada. Ó, desculpa. Deixa de ser uma otimização condicionada, com restrição, para uma otimização não condicionada. Tá? Se você for fazer o gráfico, eu nem acho que eu consigo fazer. Talvez na próxima aula eu traga para vocês. Uma otimização condicionada é o seguinte. Eu quero maximizar, por exemplo, Cadê? Alguma coisa assim. É como se eu estivesse fatiando isso daqui. Se eu pegasse um plano, é... Pensa uma folha de caderno. Eu estou pegando a folha de caderno e colocando aqui por cima. E eu vejo os pontos que batem nessa folha de caderno. É mais ou menos isso que faz uma... Uma maximização com restrição. Tá? Renan, não entendi. Não tem problema nenhum. É... O que eu estou falando só é a matemática um pouquinho mais pesadinha. Tá? Mas se você entender a função de Lagrange, que é o principal desse curso, dessa aula de hoje, ótimo. Se não entendeu essas equações malucas que eu escrevi lá em cima, entenda os exemplos. Aí vai estar ótimo. Tá? E não se preocupa que tudo é seu tempo. Se você não entendeu isso que eu falei do plano, se um dia você fizer um curso de mestrado, você vai ter que entender. Mas aí você deixa para o... Para o seu eu do futuro. Tá? Você está maximizando o seu bem-estar hoje, descansando, ao invés de estar pensando nesse... Nessas coisas. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje é isso. Deixa eu falar só o exemplo. Que a próxima aula a gente começa com outro exemplo. E aí vocês, se quiserem, tentam fazer. Qual é o outro exemplo? Achar o ponto em que o y assume o máximo ou mínimo. Qual é a função y? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Restrito a x1 mais 4x2 igual a 2. Tá bom? Então, quem quiser fazer, pode tentar fazer isso daqui já. Tá bom? E com isso a gente finaliza a aula. E até a próxima aula. Tchau, tchau.